Oi gente, tudo bem? Bora iniciar mais um vídeo de rotina neste canal. E hoje é terça-feira, dia 25, e o vídeo de rotina dessa semana vai ser um pouquinho diferente, um pouco especial. Eu vou viajar na quinta-feira, e aí eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da organização das minhas malas, essa minha rotina pré-viagem. Sempre que possível, eu gosto de, pelo menos, começar a organizar as minhas coisas uns dois dias antes de viajar. A gente vai sair na quinta-feira bem cedinho, a gente vai pra Maresias. É uma praia aqui no litoral norte de São Paulo, e a gente vai ficar até domingo. Nós alugamos uma casa, na verdade duas casas, a gente vai com um grupo aí de amigos de quase 30 pessoas, então nós alugamos duas casas, pé na areia, a gente já foi ano passado pra essa mesma casa, uma delícia. E, enfim, só pra vocês entenderem o contexto da viagem, né? E aí, como eu tava falando, eu sempre gosto de começar a organizar, assim, com um pouquinho de antecedência as minhas coisas, porque aí se eu mudar de ideia em relação a alguma coisa, dá tempo de alterar, ou então se eu esqueço de colocar alguma coisa na mala, também dá tempo de lembrar depois. Enfim, então hoje eu vou começar a, pelo menos assim, separar as coisas que eu quero levar. E aí finalizo amanhã, até amanhã final do dia, né? Porque na quinta-feira daí a gente só vai acordar e partir. Então bora começar a organização das malas, da mala, na verdade, né? Porque eu vou levar uma mala pequenininha mesmo. Então, vou começar separando os meus biquínis. Não sei ainda o que eu vou levar. Peraí, vou lá no meu quarto, que meus biquínis estão lá no baúzinho. Já mostro pra vocês. Gente, estou sentada aqui no chão do meu quarto, mas é porque eu deixo os meus biquínis num baú aqui no quarto, porque eu não tenho mais espaço no meu closet pra guardar biquíni e essas peças, né, de praia, piscina. E aí também, como não é sempre que eu uso, eu acabo deixando dentro desse baú aqui. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. É um baúzinho pequeno de madeira que eu ganhei no meu casamento. E aí ficam aqui as minhas coisas de praia. Faz tempo que eu não mexo nisso daqui. Eu acho que a última vez que eu abri esse baú foi no começo do ano que eu fui viajar. E aí não sei direito o que eu vou levar de biquíni. A gente vai ter três dias cheios, né? Quinta, sábado... Não. Quinta, sexta e sábado. Porque provavelmente no domingo a gente volta mais cedo. Então eu pensei em levar três conjuntos de biquínis. Só que tem um porém. Eu vou ser madrinha de casamento mês que vem. E aí o modelo do meu vestido é ombro único. E eu não queria ficar com marquinha. Eu quero tomar sol, quero pegar um bronze, mas eu não quero ficar com marquinha de biquíni. Então eu vou ter que ver aqui três modelinhos, tomara que caia. Eu nem sei se eu tenho três, tomara que caia. Tomara que caia. Provavelmente não. Então eu vou decidir aqui o que eu vou levar. Meus biquínis ficam assim, ó. A maioria deles ficam em saquinhos. Eu tenho bastante coisa até de praia, viu? Mas tem algumas coisas também perdidas e soltas por aqui. Eu nem lembro direito o que eu tenho, gente. Faz tanto tempo que eu não abro esse baú. Eu tenho um conjunto só, bem basiquinho, que eu deixo lá no meu guarda-roupa. Que daí eu tava usando assim, quando precisava, sabe? Vez outra. Mas então eu vou ver aqui o que eu tenho. Vou separar o que eu acho que vai dar certo. Gente, trouxe aqui algumas opções. E já tem vídeo aqui no canal que eu mostrei, né? Essa organização pra viagem. E eu sempre falo que eu gosto de ser contida na hora de arrumar a mala. Eu não sou aquela pessoa que gosta de levar de tudo, levar um monte de coisa. Pelo contrário, eu prefiro levar menos. Assim, realmente só o que eu sei que eu vou usar. E como que eu faço pra me organizar. Se é alguma viagem que eu já tenho um cronograma, eu já tenho tudo certinho o que a gente vai fazer. Por exemplo, ah, no dia tal a gente vai fazer um passeio. No outro dia a gente vai sair jantar, vai almoçar. Nesses casos, eu já até gosto de levar os looks certos que eu vou usar em cada ocasião. Os looks já montados. Eu até gosto de provar antes pra não ter erro. Mas como dessa vez é uma casa que a gente vai ficar. E a ideia principal, eu acho, é aproveitar a mesma casa. Fazer churrasco. Vai ter até um dia que, acho que na sexta-feira, se eu não me engano. Que vai um cara tocar música ao vivo lá pra gente. Então, o foco vai ser ficar na casa mesmo. Mas pode ser que aconteça de, sei lá, um dia, noite, a gente sair pra um bar, pra um restaurante. Então, eu também tenho que pensar nessas possibilidades. Mas, a princípio, eu vou separar e vou levar, assim, luquinhos pra ficar bem à vontade em casa mesmo. Vou focar nas saídas de praia. Eu tenho algumas opções que eu consigo até, de repente, tipo, usar um dia à noite. Que são mais chemises, assim, camisas, saídas mais arrumadinhas. Então, eu consigo usar à noite e aí, no dia seguinte, também usar como saída de praia mesmo na praia. Enfim, é muito importante também a gente sempre olhar a previsão do tempo, né? Principalmente quando a gente vai pra praia. Eu acabei de dar uma olhada aqui. Vim acompanhando, né, todos esses dias. Mas eu olhei aqui agora e a gente só vai ter sol na quinta-feira. Segunda previsão, né? Nos outros dias, tempo fechado, com probabilidade de chuva. Mas, vamos ter fé, vamos confiar que o tempo vai abrir, que a previsão tá errada, né? Mas, enfim, não vai tá frio. Então, não nem vão me preocupar muito em levar roupas mais pesadas. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês o que eu separei de biquíni. Ó, gente, a primeira opção que eu separei é esse preto maravilhoso. E ele é modelo ombro único. E aí, eu vi aqui no meu vestido, eu vi uma foto, na verdade, que eu tenho no celular. E essa alça aqui dele é do mesmo lado do meu vestido. Então, não tem problema se eu ficar com essa marquinha aqui. Vai dar super certo, porque daí a alça do vestido tampa. E adoro esse biquíni, ele veste super bem. Então, eu achei perfeito levar ele. Tenho aqui uma peça avulsa branca e preta. E tomara que caia. Tomara que caia, eu só tenho essa peça avulsa aqui e esse conjunto verde que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou levar ele também. Qualquer coisa dá pra usar junto com essa calcinha preta. Mesmo que esses detalhes aqui, ó, sejam diferentes, não tem problema. Vou levar ele. Aí, a outra... O outro biquíni, tomara que caia, é esse verde que eu tenho, que é super bonito. Esse verdinho mais claro. Então, eu vou levar ele também. E aí, eu tô levando esse conjunto que é a cortininha. Mas, ah, eu adoro ele, gente. Olha essa cor que maravilhosa. E ele veste super bem também. Então, eu vou levar ele. E aí, qualquer coisa, se tiver sol, né, se fizer sol, né, todos os dias, no dia que eu usar ele, eu passo bastante filtro solar, não fico tanto no sol. Então, é isso que eu separei de biquínis. Aí, aqui, separei a única canga. Eu falo canga. Me conta aí embaixo como que vocês chamam essa peça aqui. É aquela peça pra forrar cadeira ou pra sentar na areia. Mas, também, dá pra fazer várias amarrações com ela no corpo. Tipo, como saída de praia mesmo, né, saia, vestido. Então, eu vou levar ela. E agora, eu vou pensar nas saídas e nas terceiras peças que eu consigo usar com esses biquínis. Ah, outra coisa também que eu peguei, ó. Eu tenho esse maiô, lindíssimo, né? Nesse tom de azul com estampa de olho grego. Eu acho ele lindo. E aí, eu consigo usar tanto como maiô, mas, principalmente, como body mesmo. Colocar um shortinho aqui por cima. Um shortinho jeans, que provavelmente é o que eu vou levar. E sai à noite, ou então, pra ficar mais assim no final do dia na casa. Então, eu separei pra levar ele também. Separei quatro opções aqui, ó. Primeiro, é uma saída de praia bem curtinha. É um vestidinho. É da Xim, gente, essa peça. Uma graça. É de um tricô bem levinho. E nesse tom de nude, acho super chique. Vou levar ele. Aí, vou levar essa saída de praia também, que é num comprimento midi quase longo. Ela é preta e tem uma fenda, assim, na parte da frente. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês no espelho, pra vocês entenderem. Olha isso, gente. Que elegante. É uma peça longa, né? E aí, tem uma fenda, ó. Desde aqui, ó. Começa a fenda e vai até lá o final do comprimento. Acho bem elegante. Também fresquinha. Vou levar ela. E aí, separei duas camisas. Que eu gosto muito também de usar como terceira peça. Como saída de praia. Acho que fica bem legal, estiloso. E são duas camisas modelagem oversize, sabe? Mais grandonas. Então, dá super certo pra usar nesse estilo que eu falei. Então, separei uma branca e uma rosa. E é isso. E assim, todas essas peças, menos esse daqui, né? Que tem mais cara de saída de praia mesmo. Mas essas três aqui, eu consigo facilmente também usar em looks casuais. Por exemplo, pra sair à noite. Ou então, se der muito ruim mesmo com o tempo. Se chover, o tempo ficar fechado e a gente não conseguir usar biquíni, né? Não conseguir tomar sol. Eu consigo colocar com um shortinho aqui essas camisas. Ou então, essa peça preta aqui. E ficar lá de bobeira na casa. Então, são peças versáteis que consigo usar aí das duas formas. De peças aleatórias que eu já separei aqui, ó. Uma Havaianas. Inclusive, eu comprei pra levar pra praia. Porque os meus chinelos, assim, estavam sem condições. Achei super bonita essa cor. Bem verão, né? Então, uma Havaianas. Esse daqui é uma bolsinha pra colocar na cintura. Porque tenho intenção de fazer uma caminhada lá na praia de manhã. Uma corrida, não sei. Então, pra colocar o celular. E eu já tava querendo porque a minha que eu usava pra correr na esteira ou na rua. Tinha estourado. Então, aproveitei pra comprar também. Um boné. Vou decidir o que eu vou levar de outras peças, né? De roupa mesmo. Talvez, pensei aqui em dois shortinhos. Uma rasteira. Mas acho que eu não vou levar a rasteira na mala. Talvez eu já vou com ela no pé. Também já vou com alguma peça no corpo que eu consigo usar depois também, algum outro dia. E é isso, gente. Vocês viram aí que eu gosto de otimizar espaço mesmo. Não gosto de sair pegando um monte de coisa, levando um monte de coisa. Eu sei que eu vou acabar não usando depois. Mas então eu vou separar aqui as outras coisas e também já mostro pra vocês. Gente, sabe que eu lembrei? Que eu tenho essa blusa túnica bem alongada, ó. Nesse tom de verde que é o mesmo tom do meu biquíni. E aí eu pensei em levar. Porque eu acho que ficaria legal também pra usar como saída de praia. Ou com um shortinho jeans por baixo. Então eu separei pra levar ela. Vou levar uma calça. Essa calça estampada. Ela é de um tecido bem leve. Então, sei lá. Se rolar alguma coisa à noite e tiver mais fresquinho à noite. É uma opção. De shortinho. Um branco. E um jeans. E crópedes. Cores básicas. Que também vai com tudo. E não ocupa nada de espaço na mala. Então, tô levando esse branquinho aqui. Frente única. E esse preto mais básico. Vou levar também esse cinto. Que ele tem uma cara bem verão, né? Super bonito. Dá pra usar também aqui com shorts. Ou branco. Ou até o jeans mesmo. E acho que de roupa, de looks, é isso, gente. Como eu falei, aquelas outras peças que eu tinha separado. Eu também consigo usar, montar looks aqui com elas. E preciso separar pijama, roupa de academia. Caso role, né? Algum exercício físico por lá. Eu vou ter que separar também necessaire. Com produtos de higiene. Produtinhos. Mas... Vou fazer isso depois, tá? Agora eu vou parar um pouquinho pra comer alguma coisa. Eu não sei se comentei o horário com vocês. Mas agora é meio da tarde. Deve ser, acho que, umas três e meia, quatro horas. E aí eu vou lá comer alguma coisa. Depois eu volto aqui. Agora pro meu lanche da tarde, eu vou comer uma banana mesmo. Com aveia. E acho que eu vou fazer aquele creminho de whey. É isso. Lanchinho prático, rápido e saudável. Eu ia passar algumas peças minhas que estão bem amassadas. Tipo as camisas e os dois shorts. Mas eu vou esperar o Thiago fazer a mala dele. Separar as coisas dele. Porque se tiver alguma roupa também pra passar. Aí eu já passo tudo junto. Aí eu tava aqui separando as makes. E acessórios. De make também, só vou levar o básico. Não tenho o costume de ficar passando maquiagem na praia. Então, ó. Separei aqui um protetor solar com cor. Corretivo. Um lápis de boca, que é o que eu tenho usado nos lábios. Mas eu tô levando um batom nude também. Máscara de cílios. Um bronzeador mais iluminado. Mais iluminador, assim. Aqui tem blush. Dois pincéis só. E uma escovinha de sobrancelha. Eu sempre gosto de levar também uma tesourinha em viagem. Se precisar pra cortar alguma coisa. Aqui uns acessórios de cabelo. E, ó. Acessórios, tipo biju. Eu vou levar esses daqui mais coloridinhos. Mais cara de praia, né? Vou levar dois óculos. Peraí, deixa eu tirar da caixinha. Ó, separei esse marronzinho. Que é mais básico, né? Combina com tudo. E esse daqui que é mais diferentão. Ele tem um espelhado. Com os reflexos azul. Vou levar os dois. E é isso, gente. Eu acho que por hoje de organização é só. Aí amanhã eu finalizo. Coloco tudo na mala. Também a minha necessaire com produtos, assim, de higiene. Creme, sabonete facial. Essas coisas eu também vou fazer tudo amanhã. Porque tem muita coisa que eu ainda vou usar hoje. Mais tarde eu volto aqui. Pra mostrar o que a gente vai jantar. Eu também vou ter que pensar em alguma coisa pra já deixar pronta pra amanhã. Porque amanhã a gente vai ficar sem gás o dia todo. Então já vou pensar em alguma coisa pra deixar tudo mais prático. Me facilitar amanhã também. Vou começar a preparar a janta por aqui. São quase sete horas agora. E aí eu falei pra vocês, né? Que amanhã a gente vai ficar sem gás. Tá trocando a empresa que fornece gás aqui do condomínio. E teve até algum vídeo que a gente passou um dia sem gás, né? Então amanhã vai ser um outro dia que a gente vai ficar sem. E aí, essa semana eu não me preocupei muito em fazer as comidas, né? Pra ficar pra semana toda. Porque é por conta da viagem mesmo. Mas eu acabei fazendo frango desfiado, cozinhei brócolis. Então eu vou conseguir usar isso pro recheio da minha torta. É aquela torta prática, super fácil. Que eu já mostrei aqui algumas vezes. Que a massa é feita com ovo, iogurte natural e aveia. Só. Só três ingredientes e fermento também, né? Mas só isso. E aí eu vou fazer numa forma grande, uma quantidade maior. Pra já sobrar pra amanhã. E aí amanhã a gente almoça a torta também. Só esquenta no micro-ondas. Então pra massa eu vou usar quatro ovos. Um potinho de iogurte natural. Tem que ser o natural, tá gente? Sem açúcar, sem nada. Sem gosto, né? Sem sabor. E uma xícara de farinha de aveia. Mas pode ser qualquer farinha da sua preferência que vai dar certo. E uma colher de sopa de fermento. Aí pro recheio, eu tenho aqui o frango pronto, desfiado. E brócolis aqui cozido. Eu vou cortar esse brócolis, misturar com o frango. Eu também tenho um resto de azeitona picada que tava na geladeira. Então eu vou aproveitar pra usar também. E creme de ricota pra dar uma cremosidade. É isso. Vou primeiro bater esses ingredientes. Eu tenho aquele mini processador. Aquele mixer, na verdade. Super prático. Então eu vou usar ele. Coloquei um pouco de sal também. Nessa massa. E adicionei o fermento. Agora eu vou supor na forma. Numa forma untada ou antiaderente. E aí eu faço primeiro uma camada com metade dessa massa. Coloco meu recheio. E por cima o restante da massa. Agora eu vou levar pro forno, que já estava pré-aquecendo a 180 graus. por mais ou menos de 25 a 30 minutos. Oi gente. Gente, dia seguinte já, acabei de voltar da academia, agora são 8 horas e eu vou preparar o meu café da manhã. Pensei em fazer, sabe aquela receitinha de panqueca de banana que eu sempre faço, que eu como de café da manhã? Mas eu vou fazer de uma forma diferente hoje, eu vou assar em forminhas assim de silicone, ó, na air fryer. É a mesma receita, os mesmos ingredientes, só o modo de preparo mesmo que vai ser diferente. Eu vou bater tudo no meu mixer, no meu mini processador, que coitado, tá acabado já de tanto que eu uso. Mas pode bater tudo num garfo mesmo, amassar a banana no garfo também. Vou usar uma colher de farelo de aveia, uma banana madura, um ovo e meio scoop de whey. Aí eu vou colocar nas forminhas e assar na air fryer por uns 10 minutinhos, enquanto isso eu vou passando café também. Ó gente, como eu bato aqui no mixer, a massa fica bem lisinha. E agora eu vou colocar nas forminhas. E aí eu deixei um pedacinho, um pedacinho pequeno, não foi nem metade da banana, ó. E cortei em pedacinhos pequenininhos pra colocar dentro dos bolinhos. E aí o restante da banana eu bati ali junto com a massa. Prontinho. Olha que lindo que fica, gente. Não ficou nem 10 minutos no air fryer, tá? Deve ter ficado uns 7 minutos, é muito rápido. E ele fica assim com essa casquinha em cima por conta do whey. Eu já fiz sem o whey e não ficou desse jeito. Eu gosto de adicionar o whey protein. Uma pra colocar mais proteína mesmo na refeição. E outra porque eu acho que o bolinho com banana fica mais sequinho. Sem o whey ele vai ficar mais molhadinho mesmo, sabe? Mas que é lindo e bem gostoso também. Gente, de volta aqui à organização da mala, das coisas. O que que eu fiz nesse meio tempo que eu não mostrei? Ontem à noite eu já passei aquelas roupas que eu precisava. Aí separei aqui, ó. É que agora já tá bem bagunçado que eu fui pegando mais coisa aqui do closet, colocando aqui em cima. Mas aqui eu já separei um conjunto de pijama e roupas pra treinar. Estão aqui embaixo, ó. Aí eu separei aqui a bolsa que eu vou levar. Eu sempre gosto de levar essa bolsa grandona. Assim eu consigo colocar a necessaire com produtos aqui dentro. Eu não gosto de colocar na mala fechada. Vou levar também essa bolsinha, ó, de palha. Se precisar pra sair à noite. Aqui também tem um estojinho com alguns remédios. A gente também tem essa bolsinha de borracha da Havaianas. Ela é pequenininha, mas é boa pra levar em praia, piscina, essas coisas. E aí aqui eu já separei alguns produtinhos. Ainda tem mais coisas pra pegar, mas tem coisas que eu ainda vou usar hoje. E alguns outros produtos de higiene pessoal também ficam na necessaire do tiago. Então eu acho que o que eu já separei aqui, eu já vou organizar na minha malinha. Então eu acho que o que eu já separei aqui. Pronto, gente. Tudo dentro da mala. Essa que eu tô levando é aquela tamanho P. Então ela é de rodinha, só que ela é um tamanho pequeno. Mas coube tudo perfeitamente. Já tá tudo ajeitadinho aqui, é só fechar. E é isso. E eu tenho que organizar as coisas dessa bebezinha também, né? Que vai ficar na creche, né filha? Vem aqui. Você vai pro hotelzinho que você adora, que você brinca muito? É. Então depois eu vou arrumar as coisas da Olivia também, mas vou arrumar só mais tarde, a hora que o Tiago sair com ela. Porque se ela ver eu arrumando, gente, ela fica numa felicidade, numa ansiedade, aí ela não dá paz pra gente. E a gente vai deixar ela amanhã no hotelzinho. É o lugar que ela sempre fica. A gente vai deixar ela amanhã antes de partir mesmo pra frente. Do nada apareci aqui de unhas feitas. Gente, acabei de sair da manicure. Aí passei um rosa neon. Bem lindo. Acho que por vídeo tá mais claro do que pessoalmente. E agora, gente, já são quase quatro horas. Fiquei numa super correria. Depois daquela última vez que eu apareci aqui. Tive que fazer umas coisinhas de trabalho. Levei mais tempo do que eu tinha planejado. Mas deu tudo certo. Agora acabei de sair da manicure. E eu já vou encerrar o vídeo por aqui. Porque preciso terminar de editar, né? Pra já deixar programadinho no YouTube e soltar pra vocês amanhã mesmo. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Muito provavelmente eu já vou estar na praia. Quero muito gravar vlog pra vocês lá na praia. Mas assim, eu vou... Não vou prometer. Eu vou começar a gravar. Vou gravar o que eu conseguir. Mas eu ainda fico sem graça de gravar perto das pessoas. E vai ter bastante gente, né? 25 pessoas. Nem todo mundo acho que se sente à vontade. Sendo filmado. E aí compartilhando a mesma casa, o mesmo ambiente. É difícil não filmar as outras pessoas, né? Mas de qualquer forma, eu vou gravar. Aí quando eu voltar, eu vejo se vai ficar um conteúdo legal pra compartilhar aqui. Também não vou compartilhar qualquer coisa só por postar. Então é isso, gente. Um beijo especial. E até o próximo vídeo.